Desculpa se eu amo errado Se eu penso demais no futuro Meu mundo parece ao contrário Ninguém se preocupa com tudo Ao meu redor Tem tanta gente ao meu redor Involuntariamente eu penso pior Só não quero te perder Agora Eu sei que tá difícil Porque eu sou tão difícil Mas parece tão fácil gostar de você A vida tá mais doce depois de você Eu quero ficar perto Eu sinto que é o certo Por mais que eu tenha medo de te machucar Eu vou fazer de tudo pra você ficar Comigo Eu sei que tá difícil, porque eu sou tão difícil Mas parece tão fácil gostar de você A vida tá mais doce depois de você Eu quero ficar perto, eu sinto que é o certo Por mais que eu tenha medo de te machucar Eu vou fazer de tudo pra você ficar comigo Eu vou fazer de tudo pra você